Olá a todos, hoje vou partilhar 3 ferramentas úteis do Adobe Photoshop 2023 que podem ser utilizadas tanto em contexto profissional como pessoal. Depois deste vídeo vai ficar a saber como remover objetos indigados das fotografias, como colocar uma fotografia preta e branca com detalhe de cor e como utilizar as superposições para criar efeitos nas fotografias. Para começar o nosso exercício no Photoshop, vamos começar por ir buscar uma imagem aqui ao Adobe Stock que para quem não sabe é uma ferramenta que vem incluída no Adobe Creative Cloud e tem aqui uma secção de imagens gratuitas e com muito boa qualidade. Depois temos feito o download da fotografia, vamos clicar em abrir com Photoshop. Esta versão de Photoshop é de 2023 e tenho aqui uma ferramenta melhorada em relação às versões anteriores que vamos utilizar para este exercício, que é esta ferramenta aqui, ferramenta de seleção de objetos. O Photoshop funciona através de camadas ou layers e portanto nós temos sempre de vir aqui a esta secção aqui das camadas. Para conseguimos editar a fotografia temos de desbulquear, portanto clicamos aqui no cadeado e agora vou clicar nesta ferramenta aqui e como nós estamos aqui a ver nestas duas setinhas que estão a rodar isto está a ler a imagem para perceber que objetos é que tem. Agora que a ferramenta já localizou os objetos desta fotografia, podemos eliminar então a rapariga. Portanto é só selecionar, shift, delete e isto vai preencher este espaço com um bocadinho do que está à volta e agora podemos aperceber que ficou bastante bem a fotografia. Agora vamos tentar colocar esta imagem a preto e branco e vamos selecionar só uma área para ficar com a cor original. Podemos fazer isto de várias formas, eu vou explicar uma delas. Portanto, como eu disse inicialmente, aqui no Photoshop nós funcionamos muito através das layers, das camadas. Portanto, temos aqui a camada 0, que é esta camada de cor e vamos criar outra camada. Portanto, vamos duplicar esta camada e vai ser chamada de black and white, portanto preto e branco. Aqui no Photoshop quando nós transformamos uma imagem a preto e branco, afeta todas as camadas que estão por baixo e todas as camadas que estão no documento. Portanto, o que nós temos de fazer é fazer um objeto inteligente. Portanto, um objeto inteligente é basicamente uma camada que é aberta como se fosse noutro ficheiro do documento e portanto está independente e não afeta os objetos, as camadas que estão no Photoshop, no ficheiro de Photoshop. Portanto, vamos converter em objeto inteligente. Vamos clicar duas vezes e isto vai abrir num ficheiro diferente. Aqui é que vamos colocar a imagem a preto e branco, portanto tons de cinza. Descartar as informações de cor. Guardar. E ao guardar a imagem, isto automaticamente fica no ficheiro original a preto e branco. Vou transformar esta camada aqui outra vez numa camada normal. Portanto, temos de fazer rasterizar a camada. Agora, vamos pegar na ferramenta de seleção rápida, que está dentro desta ferramenta de seleção de objeto que ao bocado pegamos. Portanto, pegamos na ferramenta de seleção rápida e vamos selecionar esta parte aqui, que é a parte que eu quero que fique com cor. Agora que temos esta parte selecionada, vamos pegar na borracha. E isto basicamente, a borracha só vai eliminar a parte que está selecionada. Portanto, mesmo que nós andemos aqui para fora, só vai mesmo apagar aquilo que nós escolhermos. Portanto, vamos pegar na borracha e vamos apagar para, desta forma, a camada do preto e branco está a ser apagada e a que aparece é a que está em baixo. Para uma última etapa, eu vou ensinar como é que se podem fazer filtros no Photoshop, ou seja, através da superposição de outras imagens. Vamos começar por ir ao Adobe Stock, mais uma vez, e vamos procurar aqui por Overlay. Overlay é basicamente uma imagem que pode ser sobreposta. Agora, para importarmos a imagem para sobrepor, basta clicar em arquivo, colocar incorporado e ir à pasta onde nós guardamos a imagem que queremos sobrepor. Portanto, no meu caso é esta. E agora, para aumentar a imagem sem que ela perca a proporção, é aumentar aqui pelo lado. Agora, para que a imagem funda com a imagem que nós temos criado anteriormente, basta clicar aqui no lado, que é onde tem os efeitos das imagens. Portanto, neste caso eu vou utilizar aqui o dividir, que acho que é o efeito que fica melhor no meu caso. E aqui na parte do preencher, podemos preencher com o que quisermos. Este princípio pode-se aplicar a todo tipo de imagens que nós quisermos fazer. Portanto, todas as imagens que são colocadas aqui na parte das camadas por cima de outras, podem ser fundidas através dos efeitos e podem ser também através do preenchimento e da opacidade. Por último, para guardarmos esta imagem que nós criamos, vamos fazer arquivo, exportar, exportar como, exportar, vamos selecionar a pasta que nós queremos e salvar. Estas são algumas das ferramentas do Photoshop mais recente, de 2023, e espero que este vídeo tenha sido útil. Muito obrigada!